Se você quer ganhar 10 mil reais por mês trabalhando em casa, clique no link abaixo para saber como. 4 charadas difíceis para você tentar adivinhar. Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal. Oi galera, hoje tem 4 charadas difíceis para você tentar adivinhar. Mas confesso que elas também são bem interessantes. E então, vamos tentar? Mas antes de começar, inscreva-se no canal e me dê o seu like se você gostar do vídeo de hoje. Concentrem-se! O Enigma das Lâmpadas Uma certa casa tem dois quartos. Em um dos quartos, há três lâmpadas. No outro quarto, estão os interruptores destas lâmpadas. Imagine que você está agora dentro do quarto dos interruptores. Depois, você só poderá entrar uma vez no quarto das lâmpadas. E então, como você fará para descobrir qual é a lâmpada que corresponde com cada interruptor? Lembre-se, após mexer nos interruptores e depois entrar no quarto das lâmpadas, terá que descobrir as três lâmpadas, cada qual correspondente ao seu interruptor. Como você fará isso? Olha como poderemos resolver isso! Aperte o primeiro interruptor e aguarde uns cinco minutos. Em seguida, desligue-o e ligue o segundo interruptor. Saia do quarto e vá até o quarto das lâmpadas. A lâmpada que estiver um pouco quente corresponde ao primeiro interruptor. A lâmpada acesa corresponde ao segundo interruptor. E a lâmpada que sobrou corresponde ao terceiro interruptor. Acerte a equação. Acrescente um palito para que a equação fique correta. É proibido cortar o sinal de igual. E aí E aí E aí É só colocar o palito no sinal de mais. A equação se transformará em 545 mais 5 mais 5, que é igual a 555. Ovos e galinhas Três galinhas colocam três ovos em três dias. Quantos ovos 12 galinhas colocam em 12 dias? Se você falou 12, você errou! Se três galinhas gastam três dias para botar três ovos, isso significa que uma galinha gasta três dias para botar um ovo. Em 12 dias, cada galinha coloca quatro ovos. Doze galinhas colocam então 48 ovos em 12 dias. A resposta são 48 ovos. Quanto vale esta equação? Quanto vale esta equação? Se inscreva no canal Bom, vamos por etapas Na primeira fileira, se a soma das três figuras é 45, significa que cada figura vale 15 pontos Então vamos ver na segunda fileira Se a figura vale 15 pontos, já vamos deixar encaixado o valor Para que a soma dos três dê 23, então fica faltando 8 Se são duas pencas de banana com 4 bananas cada uma, significa que a penca vale 4 Na terceira fileira, já temos o valor da penca de banana, que é 4 Se a soma dos três elementos vale 10, isto significa que faltam 6 para completar a equação Se são dois relógios marcando 3 horas, valendo 6 pontos no total, significa que cada relógio vale 3 Então vamos para a equação final Antes de mais nada, temos que saber que na matemática, a multiplicação tem prioridade sobre a soma Então vamos colocar os valores primeiro para que a gente possa montar a equação O relógio marca 2 horas, significa que ele vale 2 pontos A penca de banana tem 3 bananas, significa que ela vale 3 pontos E a figura está faltando quadrado Perceba que esta figura é a junção de 3 formas A maior é um hexágono A do meio é um pentágono E a da frente é um quadrado O hexágono tem 6 lados O pentágono, 5 lados E o quadrado, 4 lados Se você somar os lados, vai dar exatamente 15, que é o valor da figura total Como tiramos o quadrado, esta figura passa a valer 11 Vamos então resolver a equação 2 mais 3, mais, entre parênteses, 3 vezes 11 Vamos resolver então o que está entre parênteses Vai ficar então 2 mais 3 mais 33, que é igual a 38 A resposta correta desta equação é 38 E então galera, qual você achou mais difícil? Me conte aqui nos comentários Muito obrigada por curtirem e acompanharem o canal Não deixe de ativar as notificações Para receber os vídeos assim que eles forem postados Ah, e deixe seu like se você gostou, ok? Beijos galera e até o próximo vídeo